Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei porque eu tô com os braços pra cima Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, no vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí pelo tema Eu vim falar pra vocês e mostrar, né? Demonstrar realmente aplicando Esse produto de acidificação capilar Infusão de... Pera, vamos ler direito Infusão acidificante, tá bom? Pra controlar o PH aí do seu fio Então foi a minha primeira impressão, mas no final vocês vão ver O que eu achei do produto podruto, tá bom? Eu mostro a aplicação também Então se você quer saber mais detalhes sobre essa belezinha aqui Continua assistindo o vídeo Bom gente, então bora lá, vou começar a aplicar com vocês Eu confesso pra vocês que há bastante tempo já queria trazer esse produto aqui Não especificamente dessa marca, mas alguma marca, né? Algum produto que fosse de acidificação capilar Eu já tinha falado pra vocês um tempo atrás que depois, logo após a descoloração Eu fiz uma acidificação caseira com vinagre mesmo Misturei com creme de hidratação, vinagre fiz Mas, enfim gente, é uma questão, é uma coisa caseira, né? Você pode dar uma improvisada melhor, o cabelo melhora Mas eu acho que a gente consegue ter o efeito melhor Repara o barulho Vocês conseguem ter o efeito melhor com o produto realmente voltado praquilo Porque vai ter um cuidado, vai ter uma formulação ali toda Específica pra essa finalidade Eu vou ler pra vocês um pouquinho o que que fala aqui na embalagem Vou mostrar pra vocês Então assim, a infusão 2.0 da Witch Care Gente, linha maravilhosa, tá? Eu tô gostando muito Vai ter vídeo também falando sobre os produtos da Witch Care que eu comprei Então, voltando Infusão 2.0 acidificante, controle de pH Indicado pra cabelos fragilizados e porosos Então aqui ele fala as observações dele Sela cutícula, selas cutículas, equilíbrio pH Revitalização dos fios Pós-processos químicos Tecnologia profissional Ativos 100% vegetais Ação condicionante E é vegano E é um produto não testado em animal Todos os produtos da Witch Care que vocês forem comprar Vocês vão observar na embalagem Que é um produto não testado em animais E produtos liberais Então não tem parabeno, não tem sulfato É ótimo pra quem gosta muito desse método, tá bom? A indicação é logo após lavar com shampoo Com o cabelo não muito molhado Você vai aplicar como se fosse um creme de pentear Digamos assim, com o auxílio do creme Pra que você tenha certeza que o produto foi aplicado ali Em todas as partes do cabelo, né gente? Porque não dá pra fazer acidificação com muita frequência, tá bom? De repente você acabou aí de fazer uma descoloração Tá achando que seu cabelo tá detonado Gente, não corta Faz a acidificação no cabelo Porque eu tenho certeza que vai melhorar muito, tá bom? Eu fiz com vinagre, já melhorou E aí usando o produto específico Eu tenho certeza que vai melhorar muito mais Então a indicação é passar E deixar aplicando, deixar agindo De 5 a 10 minutos Enxaguar e logo em seguida Vim com alguma máscara de hidratação Pra poder fechar e selar todo esse fio, tá bom? Tava procurando aqui Pra falar pra vocês de preço Já falar esses detalhes pra vocês Esse produto aqui tem 300 gramas, gente É grande É o tamanho de um shampoo, geralmente Que a gente tem aí Os shampoos da Salon Line Tem esse tamanho de 300 gramas Tem um pumpzinho aqui Eu paguei 43,10 Comprei no Mercado Livre, tá bom? Comprei junto com outros produtos Então não paguei frete E acabou compensando Porque na loja realmente Eu tive uma certa dificuldade de Achar esse produto Vou abrir aqui com vocês É bem cremoso, tá bom? Não é um produto duro E nem é um produto muito aguado Muito mole, ó É bem cremoso Deixa eu escurecer um pouco Tá vendo, gente? É bem cremoso É bem firme, ó Eu realmente achava Que era um produto bem Não sei dos outros, tá? As outras marcas, enfim Esse da Witch Care Ele é bem cremoso Tem um cheirinho muito gostoso Nossa, muito gostoso mesmo Cheiro de cabelo de salão Aquelas que nunca fui no salão Mas tem cheiro de cabelo de salão, ó É bem consistente, gente Olha isso Bem consistente mesmo Nossa, já tô gostando Então, ó Gente, perfeito Nossa, o cheiro é maravilhoso Esse produto aqui Primeira impressão, tá? No cabelo Nossa Impressão de que tá desmaiando o fio Vocês já usaram desmaiar o cabelo? Aquele produtinho rosa? Parece muito com a sensação desse produto Caracas Pegar mais um pouco Minha mão tá escorregadinha E tô com dificuldade nessa pra vocês Mas, ó Gente Não sei Mais um pouco aqui Caramba Como fala na indicação da embalagem Passar creme, né? Passar creme não Passar pente, né? Pra desembarassar o cabelo E tudo mais Gente Maravilhoso E todo produto que a gente aplica Sempre em luva Sempre massageia Gente Eu tô sentindo a diferença no meu cabelo Pra quem não acompanha Vou deixar aqui nos cards, tá? Mas se você não acompanhou Eu fiz uma descoloração no meu cabelo Mudei a cor do meu cabelo E no dia seguinte eu pintei de novo Porque eu não Enfim Eu acho que eu não ia me adaptar muito com a cor No meu dia a dia E esse processo Muitas de vocês perguntaram Esse processo Paty, ressecou? Como ficou o seu cabelo depois? Ele ressecou, gente Normal, né? O cabelo que não fosse crespo Ressecaria O cabelo crespo Que já tenha a tendência a ser mais ressecado Ressecou, né, gente? Então Eu venho fazendo cuidados desde então Ó, deixa eu mostrar pra vocês de perto Olha, tá vendo? Como tá assim Molinho o cabelo Meu Deus Muito Molinho Vou aplicar só mais um pedaço aqui com vocês E aí vou fazendo A parte acelerada do vídeo Pra que não fique louco, né? É, e aí, gente Só uma observação Ele fala que tem que ser com o cabelo molhado Molhado mesmo, tá? Não sequem o cabelo Nem apertem a toalha no cabelo Só se estiver pingando muito Aí você vai lá e tiver excesso de água Porque ele é um produto Consistente Então Se o cabelo estiver, tipo Quase seco Vai ser um pouco difícil de aplicar, tá? Então tem que estar molhado mesmo o cabelo Mais um pedaço aplicado Paint Gente, tem cheiro muito bom esse produto Olha a facilidade que eu estou embaraçando o meu cabelo Gente, tá desmaiando o meu cabelo Total Meu Deus Gente, eu não sei se eu consegui mostrar muito bem pra vocês, ó Mas olha só Ele é bem consistente Tá vendo? Nesse ponto, tá? Consistente mesmo Parece que você está com creme de pote na mão Aqueles cremes bem consistentes de pote De mega hidratação, sabe? É essa textura Tô com os cabelos aqui na mão Mas Estão conseguindo sentir, né? Consistente Bom, gente Voltei aqui Acabei de enxaguar A acidificação do meu cabelo Tá bem molhado Vocês estão vendo? Tá bem encharcado A textura do meu cabelo O que eu senti? Não seria áspera Mas eu sinto o meu cabelo mais grosso Digamos assim Não sei É uma sensação, tá? Talvez nem esteja Mas é uma sensação que eu tô percebendo no meu cabelo A indicação na embalagem É logo após você aplicar A acidificação Que é esse aqui da embalaginha preta Logo após Você passa uma máscara de hidratação É Ele não indica exatamente alguma máscara Nesse Enfim Específica É Só fala que precisa ser uma máscara Na sua preferência aí Mas tem que aplicar máscara depois Tá bom? Como máscara Eu vou usar essa aqui da Juba Também da linha da Weed Care É Não vou dar detalhes nesse vídeo Porque vai ter um vídeo específico Sobre a hidratação Tá bom? Então vou Pular essa parte com vocês E aí Com meu cabelo finalizado Inclusive Vai ser Eita Inclusive vai ser finalizado Com o creme da O Juba também Que a gente tava muito louco pra testar esse produto Da Juba também E aí eu venho mostrar pra vocês Falar das minhas considerações Que eu achei esse seu produto E as minhas primeiras impressões Gente Voltei aqui Pra falar pra vocês As minhas conclusões O que eu achei Dessa acidificação capilar Tá bom? Eu achei assim Mágico O produto Na hora que você passa No seu cabelo Isso porque assim Eu já tenho que Acho que uns 3 ou 4 meses Se não me engano Eu vou olhar a data Que eu descolori E vou colocar pra vocês na tela Já tem um bom tempo Dessa minha descoloração Que eu fiz Que foi o que deixou Que foi o que Acentuou a porosidade Do meu cabelo Digamos assim Então eu venho cuidando Uma equitação Hidratação Um cronogramozinha capilar Venho cuidando Mas Enfim A gente usar um produto Que realmente Seja Feito praquilo Entendeu? Eu acho que faz toda a diferença Mesmo eu tendo usado Vinagre logo após Enfim Foi uma forma caseira Pra remediar Aquela situação Mas gente Usar um produto Que é feito Praquilo O remédio Pro problema Eu acho que faz toda a diferença O que eu achei A princípio Eu acho que vale muito O investimento Dessa acidificação Da Whitcare Eu particularmente Eu nunca testei Outros produtos Outras marcas Digamos assim Que tem esse Esse trabalho Da acidificação Eu nunca testei Então talvez Eu teste um outro E fale Ah é melhor que esse Mas esse aqui Eu achei espetacular Você sente a diferença Já na aplicação Tá bom? Algumas vezes Vocês vão procurar Ele pra comprar Na Shopee E aí as vezes Fala na descrição Efeito imediato Pra mim Funcionou super Pra mim sim Deu diferença Já na aplicação Meu cabelo desmaiou Realmente tem o efeito Essa infusão Acidificante Ela tem o trabalho De selar Basicamente o fio Então eu já consegui Sentir isso muito bem É claro que fecha O trabalho é concluído Com um creme De hidratação Da sua preferência E eu fiz isso Usei Esse creme de hidratação Aqui da Whitcare Não é da mesma linha Mas é um creme De hidro Hidronutritivo Uma máscara hidronutritiva Que assim Fechou super Eu não sentia necessidade De usar condicionador A indicação dele é Logo após utilizar Deixar de 5 a 10 minutos Enxaguar E passar uma máscara Tá bom? É lógico Que a gente já sabe Que após a máscara É legal a gente passar Um condicionador Pra selar tudo aquilo Mas eu não sentia Nessa cidade Tá bom? Achei que já tinha Feito o trabalho todo Ali o suficiente Não sentia essa necessidade Então pra mim Gente É 10 de 10 Vale muito Pelo investimento Não é um valor super alto Pelo que ele entrega É um produto Tipo Top Excelente Então Gente Meu cabelo Tá parecendo vermelho Pra vocês Então assim Indico super Fez uma descoloração Fez até mesmo relaxamento Até na época Que eu usava relaxamento Permanente Se eu usasse Se eu fizesse acidificação Meu cabelo De repente Ele teria danificado menos E eu estaria relaxando Meu cabelo Até hoje Estaria com ele enorme Enfim A gente vai descobrindo Vai aprendendo Mas é isso Essas florzinhas Pré conclusões Foi a primeira vez Que eu usei E eu gostei muito Tá bom Então Se vocês me perguntarem Patrícia Vale o investimento Sim Vale o investimento É 10 de 10 Pra esse produto Tá bom Gente Se você não é inscrita No canal Tá chegando aqui Chegou no canal Através desse vídeo Só pra Ai Tira uma curiosidade Saber aprender mais Se inscreve no canal Tem muito conteúdo Legal por aqui Você pode olhar Os vídeos antigos E me acompanhar Nos novos conteúdos Se você não foi inscrita Se inscreve E ativa a notificação Ativa o sininho Porque Por que você quer postar vídeo No Youtube Ele vai lá E te notifica Patrícia Souza Postou um vídeo No Youtube Tá bom E aí Dá like também Porque aí você me ajuda A impulsionar esse vídeo Mais pessoas vão conhecer Tá bom Compartilha com todo mundo Por aí Gente Super beijo E até a próxima Tchau